Bom, to aqui pra um tutorial aqui né, mostrar como que troca a cor das pulpílias quando você for misturado, to aqui na conta do meu amigo que tem aqui, ai to usando ela pra teste, então bora lá né, criar um personagem aqui mano, desculpa se tiver muito lag, criar um personagem aqui aleatório mesmo, seguinte, ah pega isso aqui, ó olha aqui na parte das camisas, vamos colocar uma corzinha aqui, seguinte, cê está vendo é, esse aqui ó, branco institucional, então isso aqui vai ser a cor do teu olho, ó tá branco, então quando eu vou virar infectado, meu olho vai ser branco, aí né, vocês podem mudar aqui né, tipo, ó, quando eu for infectado eu vou colocar pro meu olho, sei, vermelho, aí eu voltei, é na parte da camisa que sei, que é o olho que, a cor do teu olho, ó, bem, bora lá né, vou colocar aqui né, mesmo, aí galera, voltei aqui, bora ver se deu certo, lembrando que eu coloquei o pulso pra ficar vermelho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vai virar, 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 ah moleque, deu certo, e é isso galera, se você, é, se você não entendeu muito bem, então sim...